Se fosse por mim, eu ficava, mas vê como tudo, lá fora mudou. O tempo passou, feito louco, quebrando as vidraças, e a gente ficou aqui, sem ter bem pra onde ir. Com medo ou preguiça, aqui, ilhados por nós, sequer rastreados, por nenhum radar. Todos fazem-se os nós. Sonhamos paisagens, compramos passagens, e nunca, nunca vamos pra lá. Enfim, passei tua boca em mim, até me calar. Aqui, ainda parece o melhor lugar. O melhor lugar.